Música Oi, meu nome é Ellen e eu vou explicar a brincadeira do Pique Bandeira. Música Vão ter duas equipes. Cadê o time 1? Música Cadê o time 2? Música O objetivo da equipe é chegar no lado oposto da quadra, pegar a bandeira e voltar com ela sem ser pego. Pega, 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 pega. Agora vai. Corre, 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 corre. Música Se ela for pega, ela deixa a bandeira no lugar e é congelada. Música Ela só pode sair dali quando uma pessoa do time dela vier e tocar nela. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto